Boa tarde, gente linda, gente querida, gente amada do nosso país, do nosso Brasil. Né, Alessandro? Show? Show. Alessandro aqui. Gente, tá chovendo, chovendo gostosa, do jeito que eu gosto. Tá bem fresquinho, né, Alessandro? É. Gente, ó, minha vista ainda tá me incomodando, sabe? Mas tá bem melhor do que ontem. Tá, não sei se vocês conseguem ver, continua saindo lágrima, né, assim. Tá vendo? Ó, ó, úmida. Mas ela tá um pouco melhor do que ontem. Ontem tava doendo muito, tava mais inchada do que hoje, tá? E hoje, é assim, tá incomodando um pouco, mas, sabe? É, ó, não vejo nada, vejo... Agora tô vendo um pouquinho de claridade, coisa que eu não tava vendo, tá, gente? Um pouquinho de claridade aqui. Não é que eu tô vendo, eu tô sentindo, assim, um pouquinho mais claro aqui pra baixo, bem aqui embaixo, sabe? Um pouquinho de claridade. Onde tava tudo preto, tudo escuro. E doendo muito e inchada. Agora tá, assim, incomodando um pouco, né? Não vou dizer que não tá incomodando, né? E fica um sombreado, assim, ó, sabe? E um pouquinho inchado, um pouquinho de coisa. Mas não tá doendo igual ontem tava, tá? Ontem eu orei muito, falei muito com o nosso Deus. Embora eu oro todo dia, mas ontem eu orei, fiz uma oração especial pra esse tipo de problema que eu tô sentindo, né, gente? Então, é aquilo, eu falei muito com o meu Deus, expliquei a situação, sabe? E sei que o nosso Deus nos compreende, ele, sabe? Eu sei que... Que é isso, a força vem de dentro da gente, a cura vem de dentro da gente, tudo vem de dentro da gente, entendeu? Mas a gente também precisa acreditar, sabe? Acreditar, acreditar que o nosso Deus deu esse poder pra gente, esse poder de restauração, de recuperação, esse poder de, sabe? Evidentemente que ele deu ensinamento pros médicos, pros médicos poderem te socorrer, pros médicos poderem fazer algo por você, ainda mais quando somos de pouca fé, né? Eu não gosto de falar fé, eu gosto de falar crença, né, de acreditar. Mas é isso. Eu tô, assim, tá me incomodando ainda bastante, mas tá muito melhor do que ontem, graças a Deus. Por quê? Porque eu já tô... Não tá doendo tanto, tá? E essa aqui não tá tão comichando como tava ontem, tão querendo coçar lá dentro e sair na água toda hora. Melhorou, melhorou de ontem pra hoje, melhorou. Não sei se é porque eu fiquei direto ali dentro do quarto, no escuro, evitando... Evitando... É ficar olhando no celular, enfim. Mas eu procurei... E também, gente, como me ensinaram, né, de lavar com água gelada, com água boricada, enfim. Então, banhando, né? Foi aliviando um pouco, tá, gente? Fiquei banhando, né? E foi aliviando, porque... Vocês sabem, a vista é muito delicada, a vista é muito sensível, e a gente tem receio de estar fazendo qualquer coisa, né? Mesmo porque o médico oftalmologista que eu fui naquela época, né, que me deu aquele encaminhamento, ele não mandou usar absolutamente nada, né? Eu acho que ele acreditou, ou acredita, que com o encaminhamento que ele me deu, eu ia imediatamente pro hospital, coisa que não acontece, né, gente? Por quê? Eu tô na fila do TSD, ou seja, tratamento fora do domicílio. Eu tô esperando que eles liguem, que eles me chamem pra que eu seja atendido, pra que eu possa ir lá no hospital, né? E, como eu falei pra vocês ontem, no vídeo que eu gravei ontem, né, com a Alessandra ali no Chroma Key, é... é... desde quando eu fiz a cirurgia, eu já senti esse incômodo, como se fosse uma frissura, né? E quando eu li no Google, né, que eu coloquei lá, é... deslocamento de retina, dá pra assustar a gente um pouco também, né, gente? Mas é isso, Deus sabe de todas as coisas, estamos aqui pra servir a vontade do nosso Deus. e vamos que vamos, né, Alessandra? Alessandra tá aqui mexendo o celularzinho dele, cadê? Tá aqui no celular, né? De boa, né, meu filho? Tomou já o banho, né? Já tomou banho. Fala aqui com a galera. E aí, povo? Povo lindo, né? Povo abençoado. Qualquer hora dessa a gente vai fazer uma livezinha, não vamos ficar conversando na live? Vamos. Vamos sim, né? É isso, gente, ó. Obrigado pelo carinho, apoio de cada um de vocês, sigam lá. Gente, a gente tá sendo boicotado nos nossos canais, a gente tá com poucas visualizações, já tem quase cinco dias que não entra escrito nenhum no Irmãos que se ama, coisa que todo dia entra dois, três, dois, três, no Show de Turismo pelo Mundo tá entrando dois, três, nos outros canais não tá entrando ninguém. Inclusive, no Irmãos que se ama, eu já tava com cinco mil, quase cinco mil cento e sessenta, voltou pra cinco mil cento e trinta, tá? E nos outros canais, teve um inscrito, né, que falaram, ah, me inscrevi lá, coisa e tal, aí tava lá, marcando uma certa quantidade. Depois a gente foi olhar, caiu pra menos do que tava. Então, é isso, né? Até os vídeos não tão sendo computados lá no nosso canal, não sei o que que é isso, que maré braba é essa? Né, Liss? É. Mas vamos que vamos, aquele vídeo do avião, que no nosso canal aí, Irmãos que se ama, tá com quatro mil e seiscentas visualizações, no Show de Turismo pelo Mundo, tá com quinhentos, quase quinhentos e cinquenta mil visualizações. É isso aí, ó. E todo dia entra escrito lá, sabe? Todo dia entra. Lá tá bom demais, né, Liss? Obrigadão, um beijo no coração de cada um de vocês, fique com Deus, qualquer coisa nós estamos aqui esperando por vocês, não é, Liss? Isso. Obrigado. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti